Cada vez mais os pilotos do Nordeste do nosso país estão se destacando nos campeonatos de kart aqui de São Paulo. E o Kart News vai mostrar pra vocês agora uma promessa que começou nos cartódromos do Recife e que tá fazendo bonito pelas pistas do Brasil todo e do mundo. A categoria Junior Max da Copa São Paulo da Granja Viana é uma das mais disputadas. E um jovem talento que carrega o automobilismo no sangue vem se destacando. O Rafael Câmara tem o automobilismo na veia, já que a sua avó foi uma das primeiras pilotos do país. É verdade, Rafael? Sim, ela corria de kart. Ela também tinha o pai dela, que também corria, que é meu bisavô. E também o meu tio, que correu de kart e agora parou. Adorei esse sotaque. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse garoto que ganhou uma etapa, não foi? De um dos campeonatos mais importantes da Europa. Onde foi? Sim, foi em Sarno. Eu tinha 70 e poucos pilotos. E tinha pré-final, hit e a final. Peraí, mas você era o único brasileiro? Sim. E lá eu consegui me classificar bem para a final e na final eu tive uma briga no começo, mas no final só fui administrar. E hoje quem são os seus principais adversários aqui nos campeonatos que você tem corrido? Aqui no Brasil é mais o Guilherme Figueiredo. Aqui no Light, na Granja Viana, o Paulo Coelho. E realmente ele travou um duelo daqueles contra Paulo Coelho na quarta etapa da Copa São Paulo da Granja. No dia seguinte a seu aniversário, Rafael estava confiante num bom desempenho. A expectativa daqui, da equipe, né? É a gente conseguir abrir na largada e administrar só a corrida toda. Mas Paulo levou a melhor dessa vez, que não desanimou Rafael. A gente gostou do resultado, montou bem para o campeonato. Teve dois segundos e um terceiro. A gente não conseguiu acertar o kart para esse final de semana muito bem, né? E foi no braço, tentar segurar lá na frente. Os bons resultados fizeram com que Rafael Câmara tivesse que deixar sua cidade natal, Recife. Quando começou, a gente corria lá no tamboril, lá em Recife. E meu pai viu que tinha que vir para São Paulo, se queria andar de kart mesmo, tinha que vir para São Paulo para se destacar. E aí pegou, todo mundo fez a mala e veio? Sim. Você se adaptou fácil? Sim. É? Você não sente falta da sua cidade? Sim, do fogo. Era a hora de brilhar no principal centro de kart do país. Agora, você já contou da sua avó. Você vem aí com esse negócio, com a picadinha do automobilismo, né? Desde a sua avó. Mas eu quero saber como de fato você começou a andar de kart. Comecei a andar de kart quando meu irmão... Na verdade, não fui eu que quis começar, foi meu irmão, começou primeiro. E ele tinha preguiça de acordar nos finais de semana. E eu acordava todo mundo lá em casa para a gente ir para a pista, porque ele tinha treino. E quando ele parou, não queria mais correr de kart, eu pedi para o meu pai para eu correr, começar a correr. E meu pai, ele me enrolou um pouco, mas eu fiquei insistindo, insistindo e ele deixou. A insistência do menino valeu a pena. Hoje, Rafael é uma promessa e tem tudo para brilhar ainda mais no automobilismo. E ele está totalmente decidido a seguir os passos do seu grande ídolo. Adivinha quem? No Ayrton Senna. Ah, mas você nem conheceu o Ayrton Senna. Você já viu vários vídeos, aquelas ultrapassagens, as vitórias dele, como ele corria bem na chuva. Como é que você conhece o Ayrton Senna? Sim, eles também fizeram um filme dele, né? E eu assisti já umas cinco vezes. Também já vi vídeos dele também em vários lugares. E você tem o foco de chegar na Fórmula 1 ou você gosta de alguma outra categoria do automobilismo que você gostaria de correr quando você estiver mais velho? Não, eu quero ir para a Fórmula 1. E ponto. Sim. Pois é, os primeiros passos já foram dados. E o mundo do esporte a motor já reconhece o talento do garoto. Entre as conquistas do Rafael, já foram dois capacetes de ouro na categoria Revelação, né, Rafael? E também você ganhou o Sul-Americano. Sim, no Sul-Americano a gente foi lá e foi no Peru. E a gente conseguiu acertar bem o kart lá. E as quatro baterias só foi administrar. Abriu e só foi administrar. Na categoria? Minimax ou Ataxi. Esse aqui é o Rafael Câmara, a gente vai ficar de olho, hein? Kart News vai acompanhar suas corridas, porque com certeza a gente vai ver você muitas vezes ali no degrauzinho mais alto do pódio. Se Deus quiser. Boa sorte, tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada.